Música Onde eu também passei a mão Peço um amigo, sirvo a minha mesa Por gentileza, não deixe faltar meu médico Porque eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer Para esquecer dessa mulher Mas é que eu bebo, 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 bebo Bebo pra cachorro Dizem que eu vou morrer Tentando beber Mas eu não morro Bebo, 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 bebo Bebo pra cachorro Dizem que eu vou morrer Tentando beber Mas eu não morro Música 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 Eu não sabia que ela me traia E me trocava pelo Ricardão E liberava pra ele passar Onde eu também passei a mão Peço um amigo, sirvo a minha mesa Por gentileza, não deixe faltar meu médico Porque eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer Eu bebo pra esquecer Para esquecer dessa mulher Mas é que eu bebo Eu bebo, bebo, bebo Eu bebo pra cachorro Música Dizem que eu vou morrer Tentando beber Mas eu não morro Bebo, 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 bebo Bebo pra cachorro Música Dizem que eu vou morrer Tentando beber Mas eu não morro Música Olha que eu bebo Eu bebo, 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 bebo Eu bebo pra cachorro Música Dizem que eu vou morrer Tentando beber Mas eu não morro Bebo, 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 bebo Bebo pra cachorro Música Dizem que eu vou morrer Tentando beber Mas eu não morro Bebo, 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 bebo Música Dizem que eu vou morrer Tentando beber Mas eu não morro Bebo, 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 bebo Bebo pra cachorro Música Dizem que eu vou morrer Tentando beber Mas eu não morro Música